Vou fechar os slides, vou abrir esse aqui e a gente vai criar um do zero também, tá? Só vou mostrar um pouco para vocês como funciona um que já existe e é grande, né, diga-se de passagem. Então, como funciona aqui, deixa eu aumentar a tela. Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos várias aplicações, cada uma dessas é uma aplicação. Aqui é o back-end, com lambdas aqui, e aqui é o API REST. E aqui são o Fronts. Nas bibliotecas, dentro de cada uma a gente organiza um domínio e as features que tem cada domínio, certo? Aqui, eu estou fazendo um processo de migração, que é outra coisa que lhe ajuda. Essas bibliotecas que são features, eu vou jogar tudo aqui para dentro e deixar aqui do lado de fora, somente o que não for feature, para agrupar um pouco mais. Como está ficando grande, eu já vou jogar para ali. Claro, vamos fazer um hands-on aqui. Como que eu vou fazer para jogar a parte de autenticação ali para dentro? Essa é grande e vai demorar. Eu faço depois. Vou pegar uma pequena aqui. Essa aqui. Eu vou mover ali para dentro. Ah, mas não é só pegar aqui e arrastar para ali? Não, né? Porque tem diversos lugares onde ele tem o caminho dele. Por exemplo. Vou pegar aqui. Caminho relativo. Não é. Só no CSS. É... No próprio AngularGayson, Ele tem caminhos. Se eu mudar ele de lugar, a aplicação vai começar a quebrar. Né? Então, não é o que a gente... Nós não queremos que isso aconteça. E o CSS também. Mas aí a gente vai só adicionar o apps ali. Porque o CSS, em especial, ele não trata, tá? Mas permite, não ele, mas o Angular aqui, que a gente faça um apelido de caminho. Mas vamos lá, então. Como que eu faço isso? Deixa eu mover. É... Eu não devia estar começando tudo aqui. Vamos criar um do zero. Vai. Vamos lá. É... É... Tab. Workshops. E vamos criar um workspace. Vamos criar chamado Live Hack. Então... InXPX. Create. InX workspace. Latest. Que pega a última versão. Vou aumentar aqui pra vocês. Latest. E vamos executar. Aí eu tô... Tenho aqui... Essa minha... É... Vou botar o CNPM, tá on. Tá on. Não está. Se não... Se não ficar, eu desligo. E aqui, o download fica mais rápido, tá? Tem que baixar. Pronto. 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 Vamos baixar, então. Então, aqui o que eu estou fazendo? Estou criando o Workspace MX, com a última versão. Ele vai baixar algumas coisinhas e me perguntar o que eu quero, que tipo de projeto eu quero criar? Primeiro eu vou dar um nome para o meu projeto. Vamos chamar aqui de LiveHack. E ele vai perguntar, você quer começar um projeto com alguma configuração já? Você quer com aplicativo? Você quer com aplicativo Angular no front-end e NestJS no back-end? Ou então, quer começar com React no front-end e Express no back-end? Para não ser muito... Para não ser... Pular etapas, né? Para não pular etapas, eu vou começar um limpo e a gente vai instalar manualmente. Para ver como funciona passo a passo. Aí, instalou. Ele vai perguntar para nós. Qual o nome? LiveHack. Você quer limpo com React, Angular, NestJS, NestJS, Web Components, React com Express, Angular com Nest, ou Open Source, um projeto Open Source. Vamos colocar aqui, então, um projeto Open Source. É, porque faz mais sentido com o dia de hoje. Ele começa com um layout diferente. Ele começa com packages. O que perguntou ali é se eu quero usar o NextCloud. Tá? É o cache de teste, build, link, do lado do servidor. Que eles oferecem. Esse serviço tem, se eu não me engano, cinco horas gratuitas por mês. Mas, a partir disso, ele começa a cobrar. Porque ele está executando o servidor deles, né? Essa opção de criatura do Open Source, ela também iniciou o projeto vazio, só muda o layout, tá? A estrutura de diretórios. Ela começa com um diretório chamado packages. O do Angular, que é o mais comum, né? Ele começa com um diretório com apps e um diretório chamado lives. Os apps ficariam nossas aplicações, né? E, geralmente, essas aplicações, é uma boa prática que essas aplicações sejam apenas cascas dos nossos bibliotecas. Por quê? Porque aplicações não são compartilhadas. Você não compartilha código entre uma aplicação e outra. Ou entre uma aplicação e uma biblioteca. Não é recomendado compartilhar código da aplicação. O código compartilhado é da biblioteca. Fica em libs ou packages. Ou, na verdade, você pode escolher isso. Eu vou mostrar aqui como que faz. Porque ele vai começar, como eu escolhi projetos Open Source, ele vai começar com packages. Mas, como a gente vai fazer tanto o aplicativo como o biblioteca, eu vou... Eu vou trocar o nome, né? Só packages não atende a nossa necessidade. Pronto. Pronto. O que nós temos aqui agora? nx.json e workspace.json Esse aqui é o nosso escopo. Para que ele vai ser usado? Para importar as nossas bibliotecas. Quando você bate um pacote de um IPM, por exemplo, Angular, você baixa com o arroba, Angular, barra, o nome da Lib, né? Isso aqui vai ser o nosso escopo. Vai ser arroba, livehack, barra, o nome da Lib, o GitHub agora, não sei quem sabe, até vale comentar aqui, eu não sei se já começou ou se vai começar, mas, por padrão, a branch principal vai se chamar main, tá? Então, se você quiser ir alterando seus projetos já, pode fazer um git branch, menos M maiúsculo, main. Aí já trota, tá? É isso aí. Vamos estar aqui também, o GitFlow. Gente, o que ele faz? Ele separa em branch pra gente, pra gente não ficar sujando alguma branch com código, que talvez a gente desista, alguma tarefa que está até a metade, a gente precisa lançar um release. Então, a gente cria algumas branchs, a main vai ser a de produção. Quando a gente for, ela tem que estar sempre funcionando, certo? Aí ele pergunta, e a desenvolvimento? A desenvolvimento eu vou chamar de dev. E aí, quando alguém vai fazer uma tarefa, uma funcionalidade nova, eu vou chamar de fit. E quando é, pra fazer um bug fix, eu vou chamar de bug. E de release? Vamos diferenciar, vou chamar de yeah. a nova versão está saindo. Vou fazer um fix. Fix. O suporte. De tag, de versão. Vê. Pronto. Está configurado. Então, olha, ele já mudou da branch dev, vamos começar uma nova feature. Fit flow. Fit flow. Start. Layout. Rápido. Pronto, ele já está na branch. Fit layout record. Sem eu precisar digitar o fit, né? Por isso que ele faz aquelas perguntas. Então, vamos lá. Packages, como eu comentei, né? Essa configuração fica aqui, ó. Ah, como eu mudei o nome da branch, tem que mudar aqui também. Esse nome aqui é a branch que ele vai se basear quando você for verificar alguma, alguma, alguma alteração de quem foi afetado, tá? Então, aqui vamos colocar pra meio também. E aqui, ó, aplicações e bibliotecas. Isso aqui é onde ele vai salvar, né? Quando a gente criar uma aplicação e quando a gente criar uma biblioteca. Então, vamos colocar aqui apps. E links. Beleza. Vamos começar criando uma aplicação. Só que a gente precisa ter o poder ali pra criar, né? Os plugins que eu comentei com vocês. Tudo que eu falei ali, a gente vai ver na prática agora. Esses são os plugins. Narwhal, Angular, Bazel, e fala o que que é, né? Se é Schematics, se é Builder, se é Builder Schematics. Cypress é pra teste end-to-end. Express ali é pra, é um, pra gerenciar API ali, né? Um handler de rotas, praticamente. E... GEST, pra testes. Linter, Nash. O Nash é um de um framework back-end, Node, que inspirou a arquitetura do Angular, tá? Então, é bem interessante como fica parecido o código de uma aplicação Angular e uma aplicação Nash. O Angular no front e o Nash no back. A gente vai fazer desse jeito e a gente vai comparar ali pra vocês verem como é interessante isso. Nash, Node, NX plugin. Como eles têm esses plugins aqui? e poderia ter mais? O que eles fizeram? Eles vieram e criaram o NX plugin. O que que isso faz? Isso gera o scaffolding pra você criar seus próprios builders e seus próprios schematics. Com isso, surgiu vários. Mas deixa eu continuar aqui. Tem Pro React também, Storybook e Web Components, tá? E aí, com isso, tem os plugins da comunidade. Quando alguém fez um plugin que é interesse comum, o pessoal submete um arquivo lá, community.json no repositório do NX e se eles aprovarem, aparece aqui nessa lista também. Então, aqui tem o Capestor, do Ionic, esse aqui é bem interessante, o Manta, esse cara que é um antes de micro.json, o cara que fez esse plugin. esse aqui eu não tinha visto ainda, deve ser pra converter, né? Converte projeto de karma pra jess, jess, NX serverless, pra deploy, pra docker, enfim, tem bastante coisa aqui pra Go também, stencil, compodoc, Go, nukest. Então, tá, a gente quer instalar o do Angular, como faz? O nome dele é aquele da o comando, mas a gente poderia dar direto o comando, né? Ele só fala qual comando tem que dar pra instalar aqui. Depende do que você estiver usando, IARN ou NPM, nesse projeto eu já estou usando IARN, IARN ADD, porque a gente não precisa ter a introdução, Angular. Beleza, ele vai instalar aqui o Schematic e o Builder da Angular, né? Não, só o Schematic mesmo. O Builder ele usa do próprio Angular, na verdade. é o que é o Então, com isso instalado, a gente vai poder executar o comando que vai gerar a nossa aplicação. Como a gente mudou a arquitetura, não vai ser gerada aqui, vai ser gerada em apps. Aí vamos então criar dois apps, tem duas formas de fazer, pela CLI ou você pode instalar um plugin que chama NexConsole, que ele abre isso aqui. Por aqui a gente pode criar, que fica como formulário mesmo, a gente escolhe aqui, a gente quer uma aplicação, ele já aparece aqui, a gente pode instalar, então a gente quer criar uma aplicação Angular, muito fácil isso, fala a verdade. Vou criar uma aplicação Angular que vai ser, como que é o nome dela? Diretório Meetup, dia 1, desktop, aqui vai chamar desktop, eu quero sss, está ficando diretório Meetup 1, não tem back-end ainda, vou usar o Cypress mesmo, pode deixar com live, prefix, eu quero web. Cada alteração que eu faço aqui, aqui embaixo ele já fala para mim o que está sendo alterado no projeto. Ele não alterou ainda, é uma simulação, porque está executando com o dry run aqui no final. Ele fala para mim tudo que vai fazer no projeto, vai criar tudo isso aqui. Então, olha quanto tempo ele está nos culpando, né? Está no diretório apps, está no diretório apps. Beleza. Prefixo web, porque é o desktop que eu estou criando, vou usar o prefixo app do mobile. Quero rota, não, deixa com testes e tag. Aí aqui a gente vai colocar lá, type app. Platform. Desktop. Show. A gente pode clicar em run ou a gente poderia ter executado esse comando, quem já tem de cabeça e às vezes está mais rápido digitando. ou até usa o projetinho que eu uso aqui, que ele fica mostrando para a gente na sombrinha ali, conforme eu vou digitando, né? Está vendo? Ele vai fazer assim e está aqui já, então fica prático. Vamos executar mais uma vez, só para ver se está certo. Está vendo tudo que ele vai fazer, vai falar, olha, esse comando vai fazer isso aqui. É isso que você quer? É isso que eu quero. Show. Vai imitar filme, eu estava pensando em usar um nome mais padrão, mas vai imitar filme. aqui, tudo bem. Ele vai baixar mais algumas coisas agora, tá? Porque, por enquanto, eu não tenho o Angular aqui. Por enquanto, eu tenho só o Schematics da Narwhal para gerar isso, né? Aqui, olha. Gerou o Meetup 1, diretório desktop. Todo o projeto já foi gerado, mas ele tem dependências e essas dependências estão sendo baixadas agora. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu abrir aqui mesmo. Aqui nós temos o nosso módulo Angular. Já começou com rota, porque eu pedi para começar com rota, né? E um componente, que é o que vai ser iniciado. Então, o nosso componente está vazio. Ah, eu esqueci de setar a versão. Não vai ter problema, não. Não vai causar problema. Pronto. Só perdi a fadiga, vou dar uma olhada aqui de novo. Para terminar, caso não tenha terminado alguma coisa. Hoje deu o erro ali. E a gente segue. Aí aqui é o que ele começa na aplicação. Um layoutzinho ali básico. Ó, faltou coisa mesmo. Já tinha terminado. Só o core. Tá. E na sequência a gente vai fazer o quê? Aqui também, aqui dentro, a gente vai criar um mobile, né? Depois as bibliotecas. Então, isso aqui vai ser só uma casca. Tanto que só uma casca, vocês vão ver que eu vou até diminuir o que tem ali. Naquele template lá, eu vou deixar só a rota. Quando cair ali, ele vai usar só de rota e vai jogar aqui para as bibliotecas. Deixa eu ver os comentários aqui. Dá para iniciar essa Workspace Schematics em cima de um projeto já iniciado? Dá assim. Tipo um App Angular. Na verdade, é só para App Angular que ele consegue fazer isso atualmente, tá? Para você fazer isso, você vai ter que instalar no projeto o Narwall Workspace, tá? Que é esse aqui. Esse aqui. Você vai instalar ele no projeto. Com ele instalado, você dá o ADD, NGADD ou NXADD, NRWL Workspace. E ele vai converter o seu projeto Angular em um monorepo NX, né? Com essa estrutura aqui. A gente pode até fazer um teste daqui a pouco com isso funcionando, tá? É interessante, funciona. A não ser que você tenha customizado muito a estrutura do seu projeto, sabe? Trocou a estrutura de diretórios, usou alguma coisa fora do source aqui ou do app, aí ele dá uma perdida, né? Porque esses arquivos aqui, nós temos que informar que eles existem aqui no Angular.json. Por default, ele pega o que está aqui dentro. Tudo que está ali fora, a gente tem que informar, né? Se você tiver customizado colocando coisas fora daqui, talvez tenha algum problema. Senão ele vai gerar para você. Vai converter o seu projeto Angular em um workspace. É muito massa mesmo, né? Vocês vão ficar desbabacados ainda com o que essa ferramenta faz. muito legal. Vamos fazer depois, tá? Eu acho que vai dar tempo. Ia! Mais quatro horas já. Vai dar um load. Se começar a demorar muito aqui, a gente vai pegar um projeto já semi novo e executar os comandos, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Não vai compensar. Eu vou começar a ver isso agora, não é verdade? Ah, eu não. Desculpa. 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 Nada mais. Não é verdade. Quero tiver alguma coisa. Tchau. Deixa eu ver se eu tô trabalhando com o brand aqui, se eu tiver, a gente reseta ela. Não faz igual, vou resetar. Ó, aqui eu já tenho até um comando que gera... Que gera tudo. Vamos... Resetar tudo isso aqui. Ah, não pode ter. Não pode ter. Tudo limpo. E tudo instalado. Ops. Porque o... O NodeModules eu não removi, né? Ele não... Saiu daqui, mas ele vai existir. Eu devia ter recuperado esse. Tá tudo bem, vamos lá. É... É... Como executar esse... NodeScript.sh Deixa ele executado. O que a gente vai gerar aqui? Vai gerar uma aplicação web, uma mobile, uma Fitri, uma camada de acesso a dados, outra web, outra mobile, uma Fitri, outras camadas de acesso a dados. Uma aplicação para aeroportos, igual os que eles fazem no exemplo. Então... Deixa eu ver se o caminho está... Vamos ver se está certo. Vamos ver se está certo. Partido é um absolute. É... Tomara que funcione. É verdade, é muito mais prático mesmo. A gente dá um suco pra gente já. A gente dá um suco pra gente. Vamos ver se o próximo PM está funcionando. A gente está falando que o endereço está em uso. Está nesse processo. A gente dá um suco pra gente. Eu vou usar ela. Eu sei que baixou. Agora, o que eu tenho em cache aqui, eu estou baixando da minha Raspberry, fiz um proxy NPM, sabe? Eu faço cache dos pacotes pra ter que ficar buscando toda vez de novo. Agora vai. E ele fica como se fosse um NPM mesmo, tá? Só que é outra interface. Quando eu publicar os pacotes, eles vão aparecer aqui. Eu vou poder buscar depois do mês também. Tema. É um NPM particular. Acabou. E aí nós vamos... Deixa eu até já apagar isso aqui. Limpar esses caras. Limpar esses caras. Uma lib. Só uma F que eu vou remover. Tchau. Se ele adicionou aqui, adicionou provavelmente. Demolvo também. E adicionou também no workspace. Ele adicionou em três lugares, tá? Quando é lib. App em um lugar só. Tem dois, porque tem o teste de change também. Pronto. Aqui é o finalizando. Aí a gente vai executar o script e ele vai gerar tudo. E ele adiciona também no tsconfig. Quando é biblioteca. Como ele só gerou um app, ele não adicionou aqui. Mas quando é biblioteca, ele adiciona o nosso scope. No caso, o outro projeto era Live Hack, né? Aqui é o workshop Next. Eu vou aprender a configurar um workspace. Se quiser me tornar problema. Você pode fazer com o NX, mas você também pode trabalhar com Angular Workspaces, tá? Esse projeto aí mudou a minha visão de carreira. Mudou a minha visão de projeto. Muda muita coisa. Melhora muita coisa. É muito interessante. Não que não seja sem ele, né? Sempre é, mas... Você começa a estudar padrões em outros níveis. Pronto. Agora sim. Tá. Isso aqui. Show. Vamos lá. Ah, já sei o que é. Aqui no workspace JSON. Eu tô falando pra usar o workspace, provavelmente. Não. Isso mesmo. Acho. Tá. Tá. Faltou só ele. Já tinha instalado no outro, né? Oh, meu Deus do céu. Tá difícil, gente. Tá, tá, gente. Eu vou dar um pouco. Tá. Eu vou dar um pouco. Óbvio. Não instalou o que precisa, só não instalou aquele danado. Falta mesmo. Mas agora é só isso. Qual a diferença do Angular Workspace para o Next? O Angular Workspace, ele muda um pouquinho só a estrutura de diretórios do projeto, só que ele não fornece as ferramentas que eu comentei, por exemplo, o gráfico de dependência, por exemplo, de fazer cache de build ou fazer o build só do que foi afetado no seu projeto. Sabe, ele não tem essas ferramentas. O Angular até tem o Bazel, só que é diferente, tá? Eu não sei te falar o quanto que o Bazel resolve, mas o Next é mais divulgado, a comunidade é maior. Vou pegar o link aqui do Angular Workspace. Está no site do Angular mesmo. Angular.io Angular Workspace. Mas facilita também o gerenciamento de dependência, né? Acabou. Pronto. Vou passar o link aqui. Estrutura de diretório. Falando sobre estrutura de diretório, né? Pode. Pode. Então, tá. Será que agora vai? Aí. Pode. Ó, aqui a minha... Isso é muito mais rápido que acontece, é que a gravação está deixando a máquina um pouco mais lenta, um pouco bastante. Mas o que ele criou aqui? Um grupo de aplicações, dentro dela tem uma aplicação desktop, uma aplicação de testes end-to-end desktop, aplicação mobile, aplicação end-to-end mobile, testes end-to-end mobile, uma biblioteca dentro de um diretório agrupador do domínio ali, acesso a dados, fito de shell, que é outra camadinha ali também, aí nessa camada fito de shell, fica o que? O layout ali, os componentes em comum, onde a rota muda no meio, mas eles permanecem, tá? Lá no meu app, a gente vai deixar só o router mesmo, aqui ficaria a navbar, o footer e o menu, sabe? E o resto ficaria nas fitos que tem aí o nome, né? Fito de out, fito de users, fito de context, sabe? Já está gerando tudo para a gente. Aqui a gente também vai ter, acho que o sitmap, né? O sitmap vai ser uma biblioteca que vai ficar encheio. Por quê? Porque ela é uma fito que é usada tanto no check-in quanto no booking, tanto na hora do check-in quanto na hora da reserva. Porque na hora da reserva, você escolhe a sua poltrona, né? E na hora do check-in lá, você vai ter que ver ela para sentar, né? Se eu não me engano, vai criar aqui quatro aplicações e sete ou oito bibliotecas. Aí, criou tudo já. Então, no mapa de assentos aqui, eu tenho a minha feature, camada de acesso a dados da minha feature. São mini aplicações, né? Não são exatamente micro front-ins, mas dá para fazer micro front-ins dessa forma, tá? Então, aqui eu tenho a camada de acesso a dados, a minha feature. Agora, vamos criar um componente para cada um deles. Esse aqui vai chamar Shaded, X, G, C, Factory, ChateMap, pelo menos project. Eu tenho que informar qual projeto eu quero criar. Então, aqui eu tenho a minha feature. Eu vou chamar, por padrão, esse caminho aqui, Shaded, XMap, Shaded, XMap, Feature, XMap. Eu vou abrir lá para ver se eu for criado certo. Eu quero também, Flash, na raiz. Beleza, esse aqui eu quero. Você vai criar aqui para a gente. Pronto. Aí, eu quero também aqui em Check-in, Feature Shell. Check-in Feature Shell. Pronto. Aqui em Check-in Feature Shell. Deixa eu ver se está certo. Isso aí. Eu quero também aqui em Check-in Feature Shell. Aqui em Check-in Feature Shell. Esses dois Feature Shell, a gente vai colocar como rotas. Então, a gente vai ter que entrar no módulo ali e adicionar eles como rotas. Módulo. Fica muito ruim se eu dividir um pouquinho, assim? Se estiver ruim de ver, vocês avisam, tá? Ah, essa rota aqui ele já adicionou. Sensacional. Então, vamos colocar na raiz. Ele adicionou a rota do filho, né? Na verdade. Agora eu quero. E pode ser. Vou criar uma irmã, uma rota irmã aqui. Ou eu poderia colocar o router aqui, né? Como eu tinha falado, eu posso fazer ainda? E aí, vamos virar aqui no... O booking também. E aí, vamos virar aqui no... Legal. E aqui, como estão as nossas rotas? Vamos definir qual vai ser a nossa aplicação principal também. Porque na hora que dá o NGC, ele já sobe direto ela, sem precisar especificar, sabe? Vamos colocar o Booking Desktop. O principal... E aqui a gente vai usar o escopo agora, tá vendo? workshop-annex. É o escopo do repositório que está lá no anex.json. É como se fosse se a gente estivesse usando uma libra externa, tipo angler, barra, tadadã. Quando a gente não trabalha com um workspace em uma repositória, aí a gente coloca o caminho relativo, né? Nesse caso aqui, como está fora do escopo ali, a gente usa esse daqui. Então, workshop-annex, cooking feature shell. Beleza. Vendo no módulo do módulo. Vamos executar. Vamos ver se está funcionando. Vou colocar ele como padrão. Booking desktop. Para colocar como padrão é no workspace. Lá embaixo. Desktop, já está. Next S, ou podia ser NGS, né? Opa. Pode ser assim. Ah, eu sei por quê. É porque não é um Angular.json, é um workspace.json. Quer ver como é isso? Vamos colocar aqui. Aulia. Cone X.json. Vou falar aqui que agora é o Angular.json. Vou colocar ele agora. Angular.json. Aqui tem a marca mesmo Booking desktop Ah, tá falando que não tem valor celular aqui Mas era isso então mesmo Já tá com todas as nossas aplicações criadas, vamos criar agora o back-end Fazer uma API com o NestJS E aí 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 E isso tem que E aí 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 E enquanto faz a pausa, vou aproveitar para deixar baixando alguma coisa que pode precisar para a gente ter a API. Não tem, então a gente vai precisar o nextList, o nextList, o nextList, o nextList, a gente executa ele, e faz a pausa. Então, 4h30, 4h40 a gente volta criando a API REST. Obrigada. 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 Se a coisa der errado, a gente não perde o que a gente fez até aqui. Projeto de novo se abriu novamente. Depois eu vou subir no GitHub esse projeto, tá gente? Faço para vocês. Iniciar o GitFlow aqui também. Esse bit save não existe, tá gente? É um alias meu. Eu adiciono tudo e salvo. O Git ADD, né? O Git ADD em tudo e salvo. É o tal. Pedra. Tch. Git. Trude. Tch. Fiks. Help. Befele o perfixo. Oitado. Oitado. Mais cinco minutos saem ainda. Na pergunta do Angular Workspace, eu coloquei esse link aqui, né? E esse e mais um, esse é da estrutura de diretórios, e esse a parte de gerenciamento de pacote. Pessoal, mandem feedback também, tá? Se quiser que eu fale mais rápido, ou que... Não sei, mandem feedback se precisar. Obrigado. 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 Bora. Grande Munique. Como é que vai, Munique? O volume do áudio e o tamanho da fonte estão bons? Ok. Obrigado pelo feedback. Vamos lá, então. Vamos voltar, então. A gente terminou de gerar aqui, né? Vamos ver o que a gente já gerou? Vamos abrir aqui, ó. Vou mostrar para vocês como isso funciona. Bacana que é. Ó, então eu tenho aquela... Lembra que eu falei do Depth Graph? É o gráfico de dependências. O que ele vai mostrar para a gente? Vai mostrar para a gente essa estrutura e quem depende de quem. Para a gente saber, quando a gente fizer uma alteração em alguma biblioteca, quem que pode quebrar com essa alteração, né? Viagem Depth Graph, isso é um comando que está aqui, ó. Ele vai executar a Next Depth Graph. Ele vai executar a Next Depth Graph. Olha que legal. Levar meu repositório. Analisa cada um. E abrir o meu outro navegador. Peraí. Aqui. Ó, então. Aqui estão os nossos projetos. Foram criados ali com um único script. Se eu mandar exibir todos, ele vai exibir todos e falar quem, depende de quem. Essas linhas aqui são rotas lazy load. Então, a gente usa aquele load-tilding. E essas aqui são rotas diretas. A gente ainda não está usando nenhum data access. Então, antes de... Antes da gente ir para o... Play API, vamos usar esses data access. Vamos criar serviços para eles. Booking data access. Vou criar aqui, né? X, G, S. Booking data access. Booking data access. Minus D. Para ver, ele já é flat por padrão. Foi certo. Tiro D e Shablau. O Munif, o Vicente está por aí? Faz tempo que eu não vejo o Vicente. Um abraço, Vicente. Como é que você está, cara? Ó, tudo certo. Vamos ver. Tá? Serselib. Isso aí. Tiro D. Tiro D. E a gente vai ter que exportar ele também na public API. O que é a public API? A API pública de uma biblioteca é o que é visível para quem está usando a biblioteca. Então, primeiro a gente vai tirar, se isso aqui é um data access específico desse grupo de domínio, então a gente vai tirar isso aqui, não é qualquer pessoa que pode usar. Para isso, para alguém conseguir usar agora, a gente tem que adicionar o Provider, né? Então, aqui a gente vai precisar ver se como. E vamos colocar ele aqui, substituir ali. E exportar ele também. Então, a gente pode fazer isso aqui. Fazer o export de tudo que está ali dentro. Pronto. Agora, ele está visível na API pública. Vamos fazer isso com o check-in também. Vai ser a mesma coisa. O check-in também. Vou fazer, por enquanto, aqui já no mouse. Shaded data. Então, aqui o check-in também já fez. Vou fazer a mesma coisa. Ah, eu fiz com o game. Aqui. Aqui é shaded. Como é shaded, a gente só vai exportar na API pública. Vamos deixar ele com boot. Entenderam? E aqui, ele é do check-in. E esse sim, a gente vai fazer igual fizemos o outro. E esse aqui a gente coloca aqui também. Ops. Gliders. Ali, exporta. Ok, bico. Pronto. Agora, a gente criou e exportou, mas ainda ninguém está usando. Vamos colocar, passar a usar, então. Vim aqui. E esse cara aqui vai importar aquele módulo ali. Check-in data access módulo. Está vendo que ele apareceu aqui? Porque a gente exportou ele. As vezes, no começo, ele pega o caminho relativo. A gente tem que corrigir, mas é coisa do VS Code, tá? Aí a gente corrige, mas as próximas vezes ele começa a pegar o caminho certo. Photoshop é next. Check-in. E aí. Show. Isso aí. Baratinho aqui. Agora, vocês vão ver aqui já, vai aparecer uma linha ali de, usando o data access. Eu tinha que trocar o, ele não devia abrir o browser para o padrão, eu que devia abrir esse endereço. E aí, enfim, deixa ele aberto. Agora, ó. Aqui. Check-in data access, está vendo? Esse grafo de dependências é legal, que eu posso fazer assim, ó. Quero ver esse escopo aqui. Aí. Vou só ver esse escopo. Aqui. Aqui. Ou eu posso também remover, se eu quiser. Tchau. Quero todos, então vamos fazer isso com os outros também. Vamos lá. Booking data access. A gente vai abrir o Futechel e vai importar ele. Já vai refletir também. Subirá. Subirá. Desmódulo. A mesma coisa, só que pra esse módulo agora, né? Depois que vai começar a aparecer o caminho certo. Agora a gente vai fazer o quê? Esses data access aqui, vão usar o compartilhado. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Poderia fazer o cheio de data access ser um service padrão. Por exemplo. A gente vai lá no... Booking desktop. Booking desktop. Precisa adicionar o data access. Client. Modo. E.twin. E.twin. Então, lembra como o HPP, acho que é isso. Isso. Esse aqui é global, né? Não precisa mais adicionar em lugar nenhum. Então, aqui agora no cheio de data access, a gente pode importar ele. O cliente, cara. Bom. Aí a gente pode fazer os métodos básicos aqui. E.twin. E.twin. Vou colocar protected. E.twin. E.twin. As outras. O banco de serviços. Estenderem. Dele. Vamos fazer então aqui. Get. Por exemplo. Se tivesse um token, né? Ou a rota da API. Get. A gente pode colocar a rota aqui. Protected. O.twin. Vai ser um string. E.twin. E.twin. Aqui a gente só coloca... Parâmetros. Ou. Não. Pode ter um pedaço de rota também. Point. Point. Opa. E.twin. A gente concatena esses dois. Pode fazer aqui em cima também. Igual. E.twin. Isso. Out. Out. Vou tirar aqui. F. Laranques. Já facilitou um pouco a vida de quem vai estender, né? Vou fazer o post. E aqui... Só o body. Ou readers também. Então, vamos simplificar. Post. E aqui, olha. Put. E o put pode ter... Mas ele vai montar antes. E delete. Delete não tem body. Ele vai montar a URL. Ele vai montar a URL. Agora, aqui no Data Access, a gente estende. Shared Data Access Service. Shopping Max Shared Data Access. Como a gente está estendendo e usou o construtor lá, a gente tem que colocar o super aqui ou tirar ele daqui. Por enquanto, vamos tirar. Se a gente precisar, a gente adiciona. Vamos ver se esse caminho agora vai adicionar o caminho certo. Expans Shared Data. Ó, apareceu duas vezes. Provavelmente uma delas é o caminho certo. Aí. Beleza, vamos ver como é que ficou. Aí. Data Access usando o da táxi. Data Access usando o da táxi. Duas rotas lazy loading. O feature shell está usando esse da táxi. Esse aqui está usando o sitemap. O da táxi. E agora vamos fazer uma lazy loading para cá também. E esse cara aqui também vai usar aqui. Então, vamos lá. Checking desktop. Checking feature shell. Checkar tudo. Regular tudo. Checking desktop. Vamos até aproveitar. Aqui. E show. Deixa eu ver se está com a rota aqui. Deixa eu ver se está com a rota aqui. Vamos tirar essa imagem padrão. A sua rota. Como a gente vai deixar só a rota. Quem precisa desse arquivo. Pode. Eliminar ele. E a gente coloca aqui. Como a gente não vai ter nada aqui. Não tem nem para customizar. Vamos eliminar ele também. E como ele é rota. E como ele é rota. Não. Não é rota não. Eu preciso dele. Porque eu adiciono ele. Eu ia tirar o seletor também. Mas não dá. Porque ele é usado aqui. Né? Então tá. Adicionamos a rota. Agora tinha que fazer. Isso aqui que a gente não vai fazer. Agora o booking feature shell. Tem que chamar o sitemap. Booking feature shell. Tem que chamar esse cara. Quem já está chamando? Checking feature shell. Vou aproveitar ali. Opa. Vamos pegar esse cara aqui. Cabral. Esse aqui já tem. Vamos pegar só de marca. Vamos ver. Aí. Agora o feature shell está usando. Tem uma rota direta pro mapa de assentos. E o check-in também. Ele tem um data access dele. E ele também. E os dois usam o mesmo data access. Né? Só que tem um cara sobrando aqui ainda. Cheio de sitemap data access. Onde que ele tem que ir? Esse cara aqui tem que usar ele, né? Vamos lá. Estou procurando um sistema de aeroportos. Esse cara aqui. Opa. Tem que ser usado por esse cara aqui. Ele não tem service. Vamos criar. Shared. Sitemap data access. Esse esquema aqui de arquitetura. É o mesmo que ele usa no... O criador da NX usa no livro dele, tá? Não estou inventando nada. E... Esse cara aqui... Poderia usar aquele ali? Poderia. Por enquanto, não. Vamos só fazer esse cara aqui. Mas vamos exportar ele. Produção. E aí, ele vai ser o escopo que ele vai ser corno. Ele é shader, mas... Vai ter que importar o módulo dele, se quiser usar. Ele se define... Define na... No link de tags. Aqui. Opa. Aqui. Não serve-se. Primeira vez. Adiciona. Aqui. Chega de sitemap. Pronto. Agora chega, né? Vamos para a API. Aquele corretinho básico. Não entende agora. Título start. Nest API. REST. Opa. Pronto. Tudo vamos criar aqui, então. Usando aquele formulário que a gente usou. Pode ser por aqui também, né? G, NLWL, MEST, daí. F, Cloud Server. Aí vamos fazer... Aqui eu quero colocar algumas outras... Algumas outras configurações. Pode ser que eu não lembre de cabeça. App. App. NLWL, MEST. Vamos chamar de API. Cloud API. Vou colocar num grupo ali. Porque às vezes a gente tem mais de uma. Ops, cala aí. O Cloud vai ficar aqui embaixo. Audio. Ó, front-end. A gente tem mais de uma. Mas vamos colocar aqui. O Booking, que é o nosso padrão. Booking. Opa. Não é para lá, Ricardo. Desktop. Esse nome é o nome que está lá no Angular.json. E no NX.json, tá? Esse nome aqui, ó. Booking Mobile. Booking Desktop. ESLint, todos estão usando o TS. Eu vou usar o TS, então. Porque senão, vai ficar dois arquivos de configuração. E aqui o type dele é app. Platform Server. Beleza. Ah, não. Aqui que é o root aqui. Ah, não. Eu vou poder colocar isso aqui. Mas eu vou colocar assim. Ou eu ver o outro padrão. Não pode ler root. Tirem de feina. Não. Vamos lá. Angular. É, funcionar. Mas vamos deixar nessa aqui para testar. Desculpa o comando aqui. Aqui. Esses que mais demoram. Deixa eu ver aqui. A gente instalou algumas coisas, né? Deixa eu ver se... Posso ter esquecido algo. No momento da pausa. Deve ser isso aqui. Pode ser. Não é. Deixa eu dar uma conferida no outro projeto. Fast.js. Config core. Qual eu instalei? Config core e o como, né? Não era para funcionar já. Vamos ver a versão. Pode ser a versão. Mas está tudo a última. Nest.js. 7.4.7.4. Config. 2.0.10. Config. Config.com. Pode ser esse platform.express aqui. Ok. Ah, e também tem o NestJS Schematics e o NestJS Test. Está lá, Luiz, também. Ok. 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 Beleza. Aí, esses outros dois que eu falei, Ah, eu vou executar isso depois. Vou instalar mais coisas. Ah, eu vou usar o Dev. Esse aqui. Medics e o Testing. Deve isso aí. Ok. 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 E aí, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma API, certo? E aí, a gente pode fazer autenticação ou user. Dei sugestões. Cadastro de quê? Não? Eu escolho. Produto. Passagem, né? Obrigada. Pronto. Vamos lá. É que funcione. Eita. Brincadeira comigo, cara. Space. Vou botar a trângula. Vou botar aqui. Ok. Vamos ver se só isso cria. Senão o problema é essa. É. Nem o mais básico do básico está criando. Você está com o normal. Uma oportunidade de correção de bode, gente. Apareceu aí. Vamos ver se o Schematics, que não é da normal, está ok nessa versão. Aí, esse aqui está ok. Só que esse aqui já está na raiz. E ele não está adicionando no nosso workspace. Chato, hein? Bem na live. Estava funcionando. Mas vai dar bom. Se não, eu faço manual. Então, vamos criar. Include. Include. Usuários e passagens. Passagens se detendam. Mas usuários a gente cria. Tem um projeto legal que eu posso passar para vocês que é gerado todo um CRUD a partir de um JSON onde você define os atributos. Vamos ver. Está no meu de T-RAM. Projeto 10, 3, 1. Vou baixar dois, dois. Mesma versão. Como tem circunflexo, pode ser que está aqui um mas ele tenha baixado o outro. Deixa com essa flexibilidade. Cadê o projeto que eu posso passar para vocês? Acho que é esse aqui. Opa, vamos testar. Está no meu de T-RAM. 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 Vamos ver o manual, me decepcionou agora, vamos lá, application, oi, API, cloud, tudo isso no, esse é a descrição, Cadê o diretório? Vou colocar ele tudo aqui. Cloud. Arrepiar. Não quero isso. É muito arriscado fazer isso manualmente. Se não der, eu reverto e apago o NodeModules. Vamos ver. Hands-on tem dessas. Tem uma aí. Beleza. Agora, o que ele precisa? A configuração do workspace. A gente vai adicionar ele aqui. Aqui. Cloud API. E aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu alterar aqui já. Aqui. Esse nível. Depois disso. Tá. Vamos ver como está. Vamos ver como está o seu processo aqui. Parece dois de lá. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vou confirmar se esses arquivos existem. Vou rodar, se não rodar a gente confirma um por outro. Eu não sei porque eu voltei, eu esqueci de voltar, isso aqui, eu tirei do Workspace, eu esqueci de voltar isso aqui para cá, é isso. Não, eu quero pelo menos o package, isso aqui fica aberto. É aquela hora que eu, é, agora faz sentido. É, deixo isso aqui aberto, vou salvar ele assim, isso aqui pode ir para os quiabos. Agora eu reverto o malandrinho. Volta aqui. Agora eu pego esse cara aqui, vou para cá, vou no meu index, volto aqui o workspace, e pego o segundo. Eu sei que era, mas alguma coisa relacionada tem, ele meio que se perdeu. Remover o meu imóveis. Removeu o cloud. 5 e 20. Queria mostrar para vocês o build. Vou mostrando desse aqui. Qual o benefício que ele traz. Olha quanto projeto tem aqui. Só dentro daqui tem 1, 2, 3, 4, 5 projetos. Dois projetos. Dois projetos. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Doze projetos. Não, quatorze projetos. Dezesseis projetos. Freire Ihr. 28 projetos. 20 projetos. 23 projetos. 57 projetos. 29 projetos. 31 projetos. 35 projetos. 37 projetos. 39 projetos. 41, 42 projetos. Olha quantos projetos tem aqui, se é uma biblioteca, se é outra biblioteca, se é outra biblioteca. Tem mais de 50 projetos aqui no Workspace. E eu vou fazer o build, vou falar pra fazer o build. Se não tiver cache salvo aqui, ele vai demorar uma eternidade. Projeto pra caramba. Workspace. Vamos ver o que tava com o next mesmo. Next. Affected. Build. Quase. Main. Se tiver cache, ele vai passar. Tem cache, tem cache, tem cache, tem cache. Tudo isso que ele tinha que executar. Cache, 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 cache. Olha o tempo economizado. Opa, chegou em algum ali que não tem cache. Ou que foi afetado. Precisa buildar essa ali antes. Talvez ela tenha dado algum erro, porque ela não foi buildada. Porque ele organiza a sequência de builds também. Next também. Next. Affected. Olha a velocidade. Isso economiza muito tempo. E também a parte de testes, tá? Ele faz cache de testes, faz cache de lint. Todos. Vamos deixar rodar. O Will vai participar aqui conosco. Deixa eu convidá-lo. Letcione. First. 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 Next. O William, gente, ele é Google Developer Expert e vai entrar aqui pra conversar com a gente. Ele é Google Developer Expert Angular também gosta de NestJS e vamos bater um papo aqui. Mandei o link pra ele já. E aí 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 Esses E aí E aí E aí E aí E aí E aí A próxima vez que você for Buildar Buildar essa lib Não vai Não vai ter esse problema E aí E aí E aí E aí E aí Fala, Will E aí, pessoal Beleza? Tudo? Esse bigodão aí Ah, parece que a gente não faz Se eu não for vídeo, né? É verdade Vamos Puxa, a patela rolando aqui Que eu deixei um affected rolando Aí ele tem outro comando interessante, pessoal Que é o E Pronto Que é o Somente os que falharam Aqui o basement Ali Ele não vai passar por tudo aqui do jogo Mesmo tendo Mesmo tendo cache Ele vai só verificar Os que falharam O Will, ele tava No DemiFest agora Tava palestrando Qual foi o tema da palestra, Will? É Criptografia e autenticação biométrica Fica nativa no navegador Massa É o tema que você veio estudando, né? Uhum Muito bom Eu mostrei pra eles A gente criou aqui Um script Criamos Aqui, o Danulo Outro Só que Esse projeto Baixou a versão errada do Nash Narrow Nash E deu um erro Que eu já vi pessoas Reclamando de erros parecidos É Não ler Já deve ter visto Não encontrar root De Undefined Ah, não Eu morri no de modos Agora Esses caras hipster aí Ficam usando yarn, viu? O que eu ia falar? O É O Renzon tem disso, né? Você Vai inventar de fazer Na louca Mas eu deixo um projetinho No jeito Justamente pra gente Ir vendo alguma coisa Ir vendo algo legal Olha quantos projetos tem aqui Nesse Outro O Will Oi Oi Olha quantos projetos tem Nesse Workspace Deixa eu aumentar Um pouco Ó Esses aqui Os apps E cada Eita Olha Cada diretório desse Tem de De dois A cinco apps Um belo Monorap Um belo Monorap Esse aqui tem um mais, né? É o O cheiro Legal Esse teste Estava fazendo Testes com cache Lá no No app No app Nesse mesmo, né? No cloud E vamos ver também O Depth Graph Com Affected O que seria isso? A gente executou o Depth Graph, né? Ele abriu ali o gráfico Com as nossas dependências Quem precisa de quem E quem teria que ser buildado Caso alguma Alguma Que ele depende Fosse alterado Quando a gente mistura os dois O gráfico de dependência Com esse affected Que a gente está vendo agora Ele mostra no gráfico Ele colore as linhas em vermelho Quem que foi alterado Naquela Naquele comando, né? Porque você referencia Qual a Brand Base E E coloca qual Target Configurado no Angular JSON Ou Workspace .json Que você quer fazer a verificação Então ele passa Verificando o target De quem foi alterado Baseado naquela Brand Com aquela alteração É meio confuso Mas funciona Só o Neste Que atrapalhou Na nossa vida hoje Mas funciona Fala mal do Neste não, hein? Hã? Fala mal do Neste não, hein? Eu não falo mal Eu até falei Que eu gostaria Antes de você entrar Eu falei O Will é GDE Angular E gosta de Neste também Também Eu gosto pra caramba Ele se inspirou Tava falando pro pessoal Que ele se inspirou Na arquitetura do Angular, né? Hã? Sim É o Angular pro servidor, né? É Pra quem gosta de Java Ele lembra muito Spring Boot É, então E é legal Porque Fica mais fácil Do desenvolvedor Trabalhar nos dois lados, né? Se for o Stack Se ele tiver Com uma arquitetura dessa Ele gosta de Angular Conhece ele já Não parece Mas é engraçado Que eu já vi Muitos desenvolvedores Mesmo que De front-end Que gostam de outros frameworks Que a ActiveView E tudo mais Que também gostam muito Do Neste, né? Apesar dele ser inspirado nele Não é algo que Nossa Se você não gosta de Angular Você vai odiar ele São coisas diferentes, né? Sim Eu mostrei esses dias O Neste Que é um programador React, inclusive E ele falou assim Caramba, que massa Faço criar controle nele Ele falou Eu uso o Express Eu disse Não, o Express Ele usa o Express também, né? Por baixo Sim Os decorators ali Que fica mais prático, né? Sim O que vai ser Que eu estou usando aqui O Proxy Eu te mostrei o Verdatch Eu mostrei para eles Mais cedo Subiu o Verdatch Aqui Para demorar menos O install Não Não cheguei a ver, não Mas está sem nenhuma Livre Que eu resetei ele Esses dias Estava Lotou A venda da Raspberry Aqui, ó Conversão português Trata de temas E você publica um pacote aqui A gente pode até publicar um aqui E fica Tipo Art Spectrum, né? Ah, sim, sim Lembrei agora o que é o Verdatch Isso Isso Como é que foi o evento? Estava bom? Está bacana Está bacana Ainda está rolando lá Várias palestras Hoje está apenas com cinco eventos Em paralelo De live Só o Hacktober já Vai dar uma Dá um aumento O número Deve fechar o Brasil Porque sabia não Esses dias Rolando o DevFest Brasil Latam Eu sabia do Brasil Latam também Espanhol Em inglês Boa E aí, Neste? Poxa vida Terminado de instalar aqui Eu vou tentar de novo Mas daqui a pouco A gente tem o nosso painel também Daqui a pouco, pessoal Tem painel Sobre licença de software Várias pessoas Importantes aí No mundo do Software livre Vão chegar aí com a gente Para falar Por licenças O que é isso? Eu vou disponibilizar esse projeto aqui no GitHub, tá? Ele estava acompanhando aí para a gente. Agora deu uma desanimada, eu também desanimaria, porque teve problema. Mas eu vou disponibilizar funcionando no GitHub, tá? Por melhor que sejam as ferramentas que a gente usa, né? Tudo é fácil, até dá algum problema aleatório. E você perdeu algumas horas para entender a besteira que está acontecendo. Sim, e ainda para ajudar, ele deu um erro. Aí eu falei, ah, ele falou que não é um Workspace Angular. Aí eu peguei os dados do Workspace JSON, criei um Angular JSON. Foi aí como funcionou. Aí eu esqueci de voltar para o Workspace JSON e continuei no Angular. Mas você usou o Schematics do próprio Nest? Não, eu estava usando o da Narwhal. Aí eu usei o Nest para fazer manual. Só que aí ele cria o Nest CLI.json, sabe? Eu estava criando, eu estava fazendo manualmente a configuração aqui no Workspace.json do projeto novo no repositório, né? Mas pelo menos eu ganhei tempo no start. A gente gerou todas as aplicações com esse comando aqui. Quatro apps da Stock Mobile, da Stock Mobile. É aquele que ele fala no livro mesmo. E sete livros aí. Um shader, três da Taxis, City Map e o Banking. E o... É o submodus do domínio, né? O Banking e o Check-in. Deixa eu ver se está aberto o gráfico. Não está. Aí, está compilando e a gente já testa os Kinects de novo. Se não, eu faço na mão. Só que a chance de fazer na mão, a chance de dar erro aumenta, né? Mas foi só com o normal NEST que não deu aquele erro. Com o Schematics do NEST, foi. Só que ele está preparado para essa estrutura. Uma coisa que eu percebi é que quando, em alguns projetos, quando eu estou usando NPM, ele não está executando esse post install. Eu não identifiquei o porquê. O post install estava no arquivo, mas eu dava install e ele não executava. Na verdade, se não der problema, isso é bom, né? Mas... Claro. Vamos lá. Deixa eu ver qual... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse esquema aí que demora mesmo E o livro parece que dava Levava menos tempo pra aparecer o erro Alguma versão Ah, não foi Oportunidade de fazer um fix E ao ver você em live é foda, cara Você não acha uma coisa besta É, esse erro aqui Não foi emboot propriamente dito Mas já aconteceu Um momento bem parecido Eu não lembro Vamos ver, vamos tentar aí Onde ele deve estar procurando Ele está procurando no Angular Esse Angular com JSON Fica configurado aqui no anex King's Tower of Space Vou voltar pra Angular Ah, cara Eu acho que eu tenho que voltar aqui pra Workspace E remover Porque o SchemaX deve procurar aqui primeiro Mesmo que não está configurado aqui O Angular não sabe Vou remover Vou remover Vou remover E fazer agora o de trás Tem que ir em nenhum lugar aqui tem Angular JSON Comanda Comentario 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 Não posso apiar mais por esse problema E aí, funcionou. Acertei, cara. O Angular procura primeiro o Angular.json. Se tiver no repositório, não importa a configuração. Ele procura lá primeiro. Foi, galera. Então, vamos gerar. Se a gente consegue fazer, pelo menos, um Clube não funcionar em... Isso, mas o Clube tem que adicionar, instalar o Mongo, trabalhar dentro. Coloca o GitHub funcionando, tá? Nessa estrutura. Deixa eu falar com o Galvão. A gente vai ir arrumando a casa pra receber o painel. Acho uma boa. Tá bom. 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 Fala, Sebastião. O pessoal tá entrando aí. Chegou na hora, Sebastião. Começa o painel já já. Na hora do pessoal. O que é o pessoal tá vendo? É possível. Entrou ontem, 23 horas atrás. Nesse projeto que a gente estava vendo E eles agradecem muito Então tem um burro pequeno O burro atrapalha Me atrapalhou Vamos corrigir Nos ajuda Muita gente Estou falando para eles mais cedo Por exemplo, aquele da doc Que eu fiz lá no Angular Quantas pessoas já devem ter pensado Ah, o Angular Elements não funciona Porque eu usava Schematics E o Schematics não estava funcionando O produto Porque o comando Estava documentado errado Exato E parece um problema pequeno Alguém vai arrumar Mas para quem copia Copia e cola Da documentação E não funciona Aparece um bug, né? É Aparece um bug Não a documentação errada Ok, acende a luz aí Do seu quarto Agora ficou bom, né? Perigoso Ficar levantando em live assim Você podia estar de cueca E não esquecer, cara Will Você sabe se eu posso dar o mesmo link Para mais de uma pessoa? Sim Pode? Sim, sim É o mesmo Bom, girou API Tem alguém aí Queira ver ainda Que o pessoal entre Do Nest? Fale no chat Aí eu passo aqui É se alguém estiver assistindo aí E quiser fazer alguma pergunta Sobre Nest Sobre MonoApple Sobre Angular Sobre Nest Qualquer coisa Manda aí Fizeram vários exemplos Coloquei ali O pessoal falou que Perguntaram a diferença Entre Angular Workspaces E Annex Workspaces Aqui, ó Aí eu comentei que O Angular Workspaces Tem a questão de diretórios Da estrutura de diretórios Gerenciamento de pacotes Mas que ele não tem As ferramentas Que o Annex Dispõe, né? Pra gente trabalhar O gerenciamento de cache Por exemplo De mover pacotes de lugar Você sabe o que mais O Angular faz? Além de A estrutura? Uma coisa que eu acho Que é importante ter em mente Que o Annex Ele é feito Utilizando o Angular CLI, né? Então ele estende O Angular CLI Então tudo que tem No Angular CLI normal Já tem no Nest E ele usa as ferramentas Da própria CLI do Angular Para fazer coisas Ainda mais avançadas E mais da hora, né? Então É Então que o Angular CLI Ele só dá um suporte básico Para o Workspaces Assim, de uma maneira Bem sutil O Annex Ele trabalha com ferramentas Focadas para monorepo mesmo Para você ter Realmente várias aplicações Libes No mesmo repositório E poder governar isso Sem ficar louco, né? E poder fazer isso De uma maneira decente Ele está louco Ele Acho que está rolando Ele deu Não Vamos lá Pessoal Ó, o César está aí já Fala, César Para o pessoal da live aqui Mesmo para mim Que estou aqui Enquanto ele não aparecer aqui A gente não escuta, tá? Sim, sim Eu perguntei se ele está preparado ali Opa Salve, gente Entrando aí Para atrapalhar a palestra de vocês um pouco Eu sou o próximo Podem seguir Que eu estou só assistindo Vim apresentando vocês já Há uns 10 minutos Eu estava falando O pessoal vai entrar com o painel aí Falar sobre licença de software Muito bom É, a gente está só Numa parte de perguntas aqui Numa conversa Então já Já é uma Quest aqui Para o painel Beleza Então eu vou até tirar Essa tela aqui Depois eu coloco O código do GitHub O que a gente fez aqui E Coloco o link Para o pessoal Mando o meu e-mail deles Vamos começar a bate-papo Será que eu Passo sem É Vou usar aqui Gui, eu te perguntei ali Não sei se chegou a ver Eu vou passar o link no YouTube Que eu procurei Ractoberfest 2020 E encontrei um monte de coisa Coloca Brasil Aliás Ah, ok Claro Só para passar o link Para o povo Boa Ainda não achei Nossa Não achei 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 Beleza Joia Deixa ele Mudo aqui Ótimo Maravilha Agora Deixa eu Compartilhar Deixa eu